O que você faria se visse alguém andando sobre as águas no meio da praça? Ou como reagiria se visse um homem sentando em um banco invisível? O suposto mágico está caminhando em direção à água. Quando as pessoas percebem o que ele fez, elas ficam perplexas, tanto que alguns pararam para tirar fotos. O senhor do início do vídeo ainda está sem acreditar no que viu, mas não é só ele que ficou assim. Observe algumas reações. Acho que essa moça vai dormir sem acreditar. O importante é não perder o foco. Mas esse cara até esqueceu de pedalar. Tome cuidado, pois a rua é logo ali na frente. E imagina alguém entrar numa porta e misteriosamente não sair em lugar nenhum. Bom, se você não sabe como isso aconteceu, daqui a pouco eu vou te explicar. Primeiro, vamos ver as reações dessas pessoas. Bom, acho que se fosse eu, sairia correndo. Mas esse senhor é curioso. Ele preferiu chegar perto da porta e descobrir por si só. Mas acho que não adiantou muito. Mas aí vai o segredo dessa pegadinha. O ilusionista abre a porta e simplesmente esconde atrás desse muro. Essa é a pegadinha do espelho sem reflexo. Quando essa senhora vai usar o espelho, ela percebe que não está se vendo. Mas a situação fica estranha quando ela vê o reflexo da menina ao lado. Ela chega perto e mesmo assim não aparece. Chega outra pessoa no banheiro e consegue usar o espelho. Mas a senhora continua sem reflexo. Ela se toca várias vezes para ver se tem algo errado. Todavia, ela continua sem entender nada até que algo estranho acontece. O suposto reflexo fica parado e somente uma menina mexe. Logo, a senhora se assusta mais ainda e então sai da sala. Deixe o like se você quer parte 3.